Cheguei Israel Tem que encontrar meu pai O mais engraçado é se perder no fúzio toda hora, todo lugar é um fúzio diferente No meu relógio é 7 e meia da noite, aqui quase 10 O lugar que eu tava agora de vir pra cá, acho que eram 2 horas na frente Não sei mais nada O Brasil são 4 horas de diferença da Inglaterra Então daqui são 6 Então na frente Chegamos no futuro, na cidade da onde o governo de Cristo será Tem que se acostumar né, a gente vai vir pra cá bastante A gente tá no país do Messias Isso aqui é bom demais, vamos falar sobre escatologias Então tá lá Por que não né Aqui eu já falei outra vez, falei pra vocês Interessante uma parada aqui ó Eles não carimbam seu passaporte Eles na verdade Te dão uma nova identidade assim Por que tem muitos países árabes que se carimbarram Entrando em Israel Você não entra nesse país não Então... Agora vou chegar lá Tá ali, tá chegando Acho que vou encontrar eles agora Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Saí de Londres, de Roma O cara olhando no passado Ela falou Você passaporte mesmo em 12 meses cara Meu Deus Vocês podem negar Só brincando Eu cheguei aqui Cara A minha pegou meus passaportes Ela ficou olhando todos Esse cara Ele não olhou o ataque Ele não olhou o ataque Ele não olhou o ataque Mas aí o que tá Então é assim Sabe o caminhão O pensamento é assim Pô, mas se eu ia ser bloqueado Mas o que você me alertou? Você entendeu o que eu ficava? Eu vou entrar Não vai ter gente Marcos as 8 8 e 12 Marcos as 8 Cadeira Não vai ter gente Não vai ter gente Olha a cara Como você está? Como você está? Você tem uma boa noite? Você tem uma boa noite? Você tem uma boa noite? Você não viu nada Quando você tem isso no ar Eu estou acostumado Só Minha mão segue Olha É como a fé É? O que você sabe sobre a fé? Você sabe o que você sabe Você sabe onde você vai Você vê? Você não Às vezes Você é mais espiritual do que eu Sim Não vai ter gente Essa é a lugar O que Paul disse que Paul Não vai para Jerusalém E eu te perguntou Você vai para Jerusalém? Você vai para Jerusalém? Você está prontos para ser mortos Sim, meu amigo me convidou. Essa é a pergunta que todo cristiano tem que responder. É isso que eu preguntei o Luca na África. Eu disse que não estou pronto para viver para o Gospelo, estou pronto para morrer para o Gospelo. É interessante ver como eles lidavam com outras religiões. Era muito forte em outras religiões. O Paganismo era muito forte. E é nesse lugar que eles pregavam o Evangelho. É uma representação de verdade. Deus está em casa. Esse é o ponto. Quando você quer morrer por Cristo, Deus vai ser morto em todos os lugares. E tem que ver... Esquecirem isso agora,uri. Onde estão ali... Onde está bem?